Olá meu amigo, olá minha amiga, graça e paz. Deus abençoe grandemente a tua vida por aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Ele é poderoso, Ele é único. Grandes coisas tem o Senhor para fazer por nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio naquilo que Deus tem pra mim, pra você, nesta noite, no nome do Senhor Jesus, nessa live. Fica conosco até o final aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. E uma palavra profética para o seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Eu quero, neste momento, compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração, no livro de Salmos. Exatamente o livro de Salmos que Deus proporcionou ao meu coração para compartilhar este texto no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Salmos 23, Salmos 23, um Salmo muito conhecido, mas que traz uma revelação hoje aqui pra nós, muito profunda, muito forte, da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Deus, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto viver. Aleluia! Palavra esta poderosa que acabamos de ler no livro de Salmos. Antes de trazer a revelação bíblica de Deus, que Deus colocou em meu coração, eu quero orar com você no nome do Senhor Jesus, para que Deus abra teu coração, teu entendimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor eterno Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, meu Deus, nos colocamos na precha, meu Deus, da oração, pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Pai, meu Deus, revelar a nós, através do leque da revelação, meu Deus, a sua palavra, nessa live, no nome do Senhor Jesus Cristo, aonde muitos, meu Deus, estão enclausurados em suas casas, proibidos de irem às igrejas e cultuar a Deus, devido ao cenário atual que estamos vivendo. Mas mesmo que as portas estejam fechadas, os céus permanecem abertos sobre nós. E o Senhor tem uma palavra para nós, aqui neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. E é esta palavra que eu quero compartilhar com aqueles que estão aqui conosco, nesta live, Senhor. Alcance a cada um, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus, porque tu és poderoso, tu és vivo e único para todo e todo sempre. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos o texto de Salmos 23, pegando o número 5 e a parte B, onde diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero aqui mandar um abraço a todos aqueles que já estão aqui na live conosco. Fique até o final. Fique até o final. Vamos juntos. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele é poderoso e tem muita coisa para falar ao nosso coração. Então, em Salmos 23, o versículo 5, a parte B, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi, nós sabemos que aqui o texto está falando acerca do rei Davi. E sabemos que Davi foi um homem realmente incrível. O rei mais importante de toda a história de Israel. E sem dúvida, alguém que desejava ardentemente ao Senhor. Em sua vida, todos os dias. Ardendo pelo Senhor. Ardendo pelas coisas de Deus. É bem verdade e sabemos que Davi cometeu inúmeros erros. E boa parte deles que podem ser classificados como gravíssimos. Gravíssimos diante do Senhor. Mas sempre foi rápido em arrepender-se e buscar a face do Deus vivo. Era uma característica espiritual de Davi. Uma característica extraordinária esta. Quando nós olhamos o seu reinado, nós percebemos que esse reinado foi marcado por um tempo de guerras. Guerras estas, guerras sangrentas, fomes e até juízos da parte do Senhor. Talvez até por ter tido uma vida tão intensa, teve inspiração e experiências suficientes para escrever a maioria dos poemas registrados no livro de Salmos. E esses poemas têm tocado em nossos corações e têm-nos dado lições extraordinárias. Suas expressões de amor, clamor por socorro, perdão e misericórdia, louvor, gratidão e adoração a Deus. mexem, mexem com as gerações que se seguiram após a sua morte até nos dias de hoje. Isso tem falado conosco, isso tem trazido lições para nós. mergulhado em uma atmosfera de intimidade com o Senhor e ao mesmo tempo vivendo e governando e obstinado pelo povo de Israel. A gente vê Davi em um período tão difícil. Davi sabia que era necessário para cumprir a missão que o Senhor havia designado a ele. Ele sabia mais do que estar cheio, era preciso transbordar no Senhor. Era preciso estar cheio em Deus, diante de situações difíceis, diante das crises existenciais que ele enfrentava como rei, como ele enfrentava como pessoa. Todo o contexto do Salmo 23, o mais conhecido por ser escrito por Davi, revela a dependência que o rei cultivava pelo Senhor. Já no primeiro verso do texto, nós vimos isto ignorando toda a sua posição como principal autoridade de Israel e consciente de que o cargo que ocupava não pertencia a ele, nem foi conquistado graças a méritos pessoais. O rei se coloca como uma simples ovelha do aprisco do sumo pastor. Olha que texto rico, olha que texto poderoso. E assim desta forma, Davi revela-nos, revela-nos, que entendia o princípio de Deus a respeito do cuidado com o seu rebanho e que ficou evidenciado nas palavras de Jesus registradas em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluias! Glória a Deus! O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Davi sabia que não tinha o inimigo, Davi sabia que não tinha o que temer, ele não tinha o que temer. Percebia que por mais que os inimigos se levantassem, ele permanecia seguro e protegido pelo pastor da sua alma. Davi tinha o entendimento que nada faltaria a ele em nenhum aspecto da sua concorrida e atribulada existência. É essa convicção que nós temos que ter em tempos difíceis, em tempos de caos, em tempos de levantes contra as nossas vidas. É por isso que Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Lá no verso primeiro ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta segurança deu a ele a coragem necessária para escrever o versículo 4, o verso 4, deste mesmo salmo que diz, ainda que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que texto poderoso. Olha que palavra esta poderosa sobre a minha e a tua vida. É mais do que sabido por todos nós que os dias são maus. Os dias são maus. Dias que nenhum de nós gostaríamos de ter vivenciado, de vivê-los. Os dias são maus. As situações são difíceis no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter a fé que Davi tinha, a perspectiva que Davi tinha. Aleluia Jesus. Porém, Davi sentia-se tão transbordante da graça, unção e ousadia da parte do Senhor que teve condições de se adiantar a esses fatos, a esses momentos e revelar uma fé que estava em Deus, que estava baseada não em carros e cavalos, mas no seu Senhor que fez os céus e a terra e que cuidava dele desde que estava sendo formado em uma forma terrível e maravilhosa no ventre de sua mãe. Quando nós observamos essas conficções, essas afirmativas de Davi, nós entendemos então o que nós temos que ser em Deus, o que nós temos que fazer para alcançar, sim, a suplemacia da fé. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo, talvez, dias tenebrosos, mas olhe, olhe para a narrativa de Davi, olhe para a afirmativa que Davi nos deixou neste texto tão rico, tão poderoso, que é o Salmo 23. O Salmo 23 nos dá alimento de fé. O Salmo 23 nos mostra que o Senhor, Ele é poderoso para cuidar de nós de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa no nome do Senhor Jesus Cristo. E a parte B, a parte B do verso 5 nos revela a necessidade que Davi tinha de transbordar, de transbordar o rei sabia que num cálice vazio existiria espaço mais que suficiente para ser preenchido pelas demais coisas deste mundo. Num coração em que a presença manifesta do Deus vivo não transborde, sentimentos como mágoas, tristezas, angústias e mesmo incredulidades acabam tomando o espaço que são propriedades do Senhor. É como a lei é como a lei da física num recipiente que esteja aparentemente vazio, na verdade o ar está ocupando todo o seu interior. A partir deste princípio podemos entender que se a nossa vida não está repleta de Deus e da sua palavra está então ocupada por situações, está então ocupada por pensamentos, está então ocupada por sentimentos estritamente mundanos e passageiros e por que não dizer malignos? E isso nos afasta cada vez mais de Deus. Então é preciso estarmos cheios da presença do Senhor. É preciso estarmos cheios da tua graça, da tua glória, da tua plenitude sobre as nossas vidas. Olhe para a experiência de Elias. As escrituras estão recheadas de exemplos de homens e mulheres que tinham um anseio em seus corações de transbordar a presença do Senhor neles. É o caso do ainda aprendiz do profeta Eliseu. Quando Elias estava prestes a ser tomado por Deus, ele se vira para Eliseu, às margens do Rio Jordão e faz uma pergunta impressionante registrada em 2 Reis capítulo 2 versículo 8 que diz assim e eles ambos pararam junto e eles ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco e passaram ambos secos sucedeu pois que havendo eles passado Elias disse a Eliseu pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti e disse Eliseu peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim porção dobrada do teu espírito sobre mim tão surpreendentemente quanto a pergunta de Elias foi a resposta de Eliseu naquele momento o aprendiz poderia ter pedido qualquer outra coisa do profeta era uma oportunidade única que não se repetiria poderia ter se deixado levar por ambições por vaidades pessoais afinal em início de carreira ministerial Eliseu estava sustentível a almejar sucesso e fama junto a sociedade de sua época e reconhecimentos dos seus dos seus demais religiosos e profetas de Israel entretanto meu querido entretanto minha querida Eliseu que foi testemunha ocular em inúmeras manifestações do poder transbordante do senhor na vida de Elias priorizou o que? priorizou que a presença do Deus vive em sua vida esta foi a sua prioridade Eliseu tinha consciência que a tarefa de substituir um profeta da grandeza de Elias iria requerer dele dedicação e fidelidade mas acima de tudo um cálice transbordante do poder glória e unção do senhor o que era visto na vida exatamente de Elias é o que está faltando nos dias de hoje é o que precisamos na vida das pessoas hoje dos profetas dos líderes das pessoas que servem a Deus hoje uma vida de cálice transbordante uma vida de unção transbordante sobre as suas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo e as vezes fico a imaginar esta situação se repetindo nos dias de hoje em tempos de banalização da essência do evangelho e supervalorização das concessões que Deus pode trazer ao homem e não falo apenas de homens e mulheres que estão nos bancos de nossas igrejas sedentos por bênçãos sem medidas sendo derramadas do céu não não falamos acerca só disso são vários fatores são várias coisas que determinam a unção a glória de Deus sobre a vida das pessoas da igreja de hoje da qual nós servimos da qual nós hoje estamos participando respeitamos todos os líderes religiosos de denominações mas estamos falando acerca de estar transbordando em Deus o rumo do seu ministério e do meu ministério do seu ministério está nas mãos de Deus a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de estarmos cheios cheios e transbordantes na presença de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo imagine comigo caso fosse possível fazer um pedido de qualquer ordem e natureza ao Senhor com com cumprimento imediato imagine isso comigo como foi o caso de Eliseu não seria de surpreender que muitos de nós pediríamos a solução para as nossas questões financeiras a salvação de familiares queridos cura de enfermidades ministérios projetados nacionalmente entre outras coisas mas não gente Eliseu sabia que todas essas coisas estavam intimamente ligadas ao anseio de seu coração de seu coração quanto a presença transbordante do Espírito do Senhor sobre sua vida e este foi o segredo do ministério bem sucedido de Eliseu o que você escolheria hoje qual seria a sua escolha hoje se o Senhor te desse esse privilégio de fazer um pedido de cumprimento de cumprimento imediato qual seria o seu pedido qual seria o meu pedido nós precisamos entender gente que nós precisamos estar cheio em Deus nós precisamos estar transbordando no Senhor nós precisamos estar cheio da tua glória olha estamos vivendo um tempo estamos vivendo um tempo que é o tempo da igreja as pessoas estão olhando para a igreja para ver quais serão as nossas atitudes as pessoas estão esperando o que nós vamos fazer como nós vamos agir em tempos de caos então é a hora de usarmos a fé é hora nesse momento de nós colocarmos em Deus toda a nossa expectativa e apresentar o Senhor para as pessoas apresentar o Senhor para as nações apresentar ao Senhor para quem está precisando para quem está aflito no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo então nesta noite neste momento nesta live eu convido você a arder este desejo dentro do seu coração deixar o Espírito Santo queimar arder de você estar transbordando do Senhor o Senhor ele quer te usar de uma forma extraordinária o Senhor ele quer te usar de forma única olha só o que Davi disse o que Davi disse para o Senhor no verso no verso 5 a parte B transbordante Davi estava demonstrando um desejo de estar transbordando no Senhor transbordando em Deus transbordando na presença do Rei dos Reis assim também como Eliseu Eliseu disse eu quero porção dobrada do teu Espírito eu quero porção dobrada do teu Espírito gente nós precisamos nós precisamos ter porção dobrada do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus Cristo então abra o teu coração deixa o Espírito Santo de Deus agir deixa o Espírito Santo de Deus te direcionar na face desta terra no nome do Senhor Jesus Cristo porque ele é poderoso ele é único aleluias oh Espírito Santo de Deus eu quero